Gosta de reportagem da roça? Então se inscreva no canal! Sabe aquele bolinho de boleira feito no fogão a lenha que você vira dos dois lados? Esta é uma forma antiga e ainda usada no sítio Colina lá de Presidente Nereu para atrair os visitantes. E nós fomos até lá aprender a receita. Bem pessoal, vou passar uma receita, que essa receita já é do tempo da minha avó, bolinho de boleira. Hoje diz mudar um pouco o nome, mas a gente ainda faz bolinho de boleira porque a boleira é feita no fogão a lenha e ele fica bem mais saboroso do que na boleira elétrica. Então aqui eu tenho uma colher de banho de porco, vou colocar um ovo, o sal, uma xícara de açúcar porque vou fazer pouco e a gente mexe bem o sal, o açúcar e o ovo e a banha. Tinha uma época que o meu bolinho ficava muito duro, assim seco. A minha sogra que me ensinou que colocasse banha de porco. A gente esquecia da banha de porco, então o caso que estava faltando era a banha de porco. Agora a gente vai colocando leite e trigo até dar o ponto. Quando eu faço bastante eu não fico medindo, mas hoje eu só vou medir um pouco para fazer a receita. Quando eu faço bastante eu já vai na visão o tanto que eu preciso e vou colocando. Para esse tanto aqui que eu vou fazer, vai aproximadamente um bem meio litro de leite e mais umas três xícaras de trigo. Agora eu vou colocar o fermento, tudo depende tanto de massa que tem, a gente coloca fermento. Aqui vai uma meia colher de fermento, sempre colocar um pouquinho de leite em cima do fermento para ele dissolver bem. Bom, agora a massa está pronta. A gente tem que notar bem como é que a massa está, ela não pode ser, ela tem que ser uma massa bem homogênea, assim, bem... A pessoa que já faz, ela já conhece na massa, né, nem precisava medir as coisas, mas conhecendo a massa, ela não pode ser uma massa dura, ela tem que ser uma massa bem lisinha, assim, que ela é colocada na boleira com uma concha, ela tem que correr. Então agora é só levar para a boleira no fogão a lenha. Bom, a boleira sempre é, a gente aqui no Cite Colina faz no fogão a lenha, que ele fica bem mais saboroso, porque ele assa bem mais rápido do que no fogão, na boleira que é elétrica. É um pouco... Passar um calor aqui, mas justifica o sabor depois. Depois a gente vira para pegar o calor dos dois lados. Agora é só esperar um segundinho e ela já está assada. Ó, pessoal, agora ele já está assado, a gente já vê a cor dele, que já está boa. Então, o bom mesmo é quando o fogão a lenha tem que fazer um fogo bem rápido, um fogo, assim, com uma lenha fina, por exemplo, não lenha grossa, ele tem que dar bastante lavareda. Quanto mais rápido o assa, melhor. É, e a gente vê diferença no fogo, se faz um fogo muito lento, o bolinho fica mais duro. Ele tem que assar bem rápido para ficar um bolinho mais crocante, mais fofinho. Bem, pessoal, eu passei a receita hoje aqui no Sítio Colina, do bolinho de boleira, porque aqui é o prato mais procurado no café, porque a gente sempre usa um café da colônia, não é bem um café colonial. A gente usa o bolinho com nata, queijinho, melado. Então, eu passei só um pouco, só para mostrar, e está a metade, mais ou menos, o assado daquela receita. Está em torno de umas seis rodelas de bolinho a receita que eu passei. Tchau, tchau, tchau.